Essa é a última semana de conciliação e vai até sexta-feira. Quem ainda não agendou atendimento pode procurar o Tribunal Regional do Trabalho. A semana de conciliação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e chega a 12ª edição deste ano. Magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, estão envolvidos no serviço para buscar o maior número possível de acordos, solução definitiva para litígios, com a participação direta das partes. É o que destaca o coordenador da Semana Nacional de Conciliação do CNJ, Mauro Braga. Acontece em todas as unidades jurisdicionais do Tribunal, ou seja, nas 19 varas do trabalho de Manaus, nas 10 varas do trabalho do interior, nas 3 varas do trabalho de Boa Vista e também na sede do regional em cada gabinete de desembargador. Está acontecendo simultaneamente do dia 27 de novembro ao dia 1º de dezembro. A desembargadora Eleonora Saunier, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, afirma que quem não agendou atendimento pode procurar o órgão. E pode vir, mas as partes, as partes têm que vir juntas, porque não haveria mais tempo para notificação. Elas não saberiam previamente, ou uma das partes não saberiam previamente. Mas pode sim a qualquer tempo. Essa é uma característica da justiça do trabalho, do processo do trabalho. Aproximadamente 100 processos foram inscritos na pauta de audiências no núcleo permanente de métodos consensuais de soluções de disputas. Em 2016, em todo o TRT, a Semana Nacional de Conciliação resultou em 507 acordos homologados e cerca de 7,4 milhões de reais em créditos trabalhistas pagos.